dvl off records continuando vamos lá bom senhores porque do meia um outra pergunta que me fazem muito é bom é o seguinte eu acho que a gente tem que ter personalidade própria já falei no vídeo também né então não adiantava pegar e colocar 46 o doutor porque não vai né meu que que é agora é 46 onde eu tô botei 46 então já que a nossa já tô com muito agora você vai ver aí também muito mark mark chegando lorenzo já tem tal o meu uso os caras da hora usa o bautista velho que anda com equipe de segunda lá no meio dos caras e arrebenta no negócio chega todo chacoalhando não sei o que não sei o que lá que ninguém usa o bautista usa o rejepunier que é um puta chico louco cara tem 36 anos casado família só cai e derruba as moto usa esses caras que é da hora velho o doutor olha aí todo mundo gosta do doutor é o doutor paulo doutor pra cá doutor mesmo senhoras vamos lá é seguinte quando era moleque é eu vi aqueles bingo lá então a imperatriz ou aquele bingo na sumaré que tinha que que era nervoso tal e meu avô era a maior jogatina né então porra eu falei meu quando fizesse 18 eu vou vou no bingo que eu quero ver qual é que é e vamos ganhar não sei o que sabe aquele férias frutadas mister papá de ódio é e vai então mano a idéia era ir no bingo quando eu fizesse 18 e aí completei meus 18 anos cara reuniu os moleque vamo no bingo vamo no bingo vamo no bingo aí começamos em todos os bingos velho tipo cara a gente levava 10 conto e ficava lá se matando que a carteira era um real então você dava risada pra caramba e meu e é no bingo da 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 brilho soares e no bingo na moca e no bingo na tipo putz tudo aí na jockey floriano aí a gente descobriu um bingo na aratãs que meu era sensacional porque os caras servir a sopinha e aí pega aquelas sopinhas de canja sabe freguinho tal os caras 2 da manhã velho em vez de a gente ir no mac comer a gente ia tomar canja e jogar no bingo caraco tem coisa mais tem coisa mais legal que isso eu preciso numa madeira foi me engasguei foi mal eu preciso numa madeira mas olha o que tem esse gostoso vamos por aqui então velho a gente chegava lá 2 da manhã o que a gente vai fazer se a da balada não tava legal a vamo no mac mac irmão vamo no bingo tomar sopinha e jogar principalmente ficar rico né era essa a ideia então obrigado então a gente ia no bingo tal e aí meu tinha sopinha e tal a gente pegou e um bingo era mó neblina né você pega as velhinhas da terceira idade lá toda aposentada mano rasgando o INSS rasgando velho rasgando tudo fundo de garantia vai que vai irmão aposentadoria vamos aí cara as velhinhas rasgando lá os papel velho e chamando da 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 bingalagem fumando que nem chamem né parecia uma neblina o bagulho era mais tinha mais fumaça que balada velho tanto cigarro e a gente aí sentamos na mesa tinha uma velhinha que a mulher era séria tá ligado a mulher era jogadora nata aí meu tô jogando lá não ganhava tá não sei o que aí eu falei agora vou ganhar tal aí a velhinha pegou e falou assim eu quero com 45 no meio na cartela quando o cara veio eu quero com 45 no meio aí beleza falei pô 45 no meio e não perguntei nada tal né só assistir cara a mina cantou cinco número lá lá na frente ela cantou assim 0 7 4 5 número 54 numeral 1 tá ligado tipo acho que tipo tem um orgasmo coronar o bingo era engraçado o negócio cara deu cinco números a linha é linha na tinguina é que ganhou tipo pedra ela pegou a cartela que tinha 45 no meio ganhou aí meu não contente ela jogou mais duas e fez o bingo eu falei meu deus do céu falei nossa a gente vai pegar essa mulher e cara chupinha ela porque a mina é muito boa aí ela chegou e falou assim olha filho aí eu falei falei senhora licença desculpa pergunta deixa eu te fazer uma uma perguntinha não é dor valcarec tô zoando né será que eu não tinha eu falei falei me fala uma coisa qualquer ideia do 45 no meio ela falou olha filho eu jogo muito tempo e minha sorte e a cartela tem que ter 45 no meio porque 45 a soma do nome só que o número 9 nunca tipo no papel me trouxe sorte mas ele somado me traz sorte o 45 no meio número que eu gosto e bom legal foi você tem que ter um número na sua vida foi tá certo é válido foi pô legal pra caramba ela levantou pegou que ela tinha ganho comprou 40 mil fichas e foi jogar na maquininha pequena joga na quininha você joga mil fichas lá e ela fica computando pra você não precisa fazer nada beleza cara eu tava jogando nessas loteria da caixa tá não sei o que e joguei naquela auto fácil tá ligado eu tenho papel até hoje depois eu mostro pra vocês e cara joguei lá 07 que é a data do aniversário eu falei porra meu eu nasci no dia sete dia sete 17 é um número da sorte já tirou no bom cara vou acreditar nele e aí meu você acredita que eu fiz eu não fiz a outra fácil porque senão depois tava correndo com cinco motos hoje mas eu fiz a 24 números um número para tirar o prêmio tal deu deu mil e poucos reais da cobrei eu falei olha aí velho que investimento da hora joguei dois e cinquenta e ganhei mil e pouco tá ligado é óbvio que meu e um milhão tá ligado depois eu fiquei jogando mais que eu achei que ia ganhar nunca mais ganhei nada acho que gastei até os mil que eu ganhei já era mas aí eu levei pra mim eu falei porra legal essa teoria do número hein falei por eu vou vou abraçar e vou trabalhar com 07 bom na hora de se inscrever eu gosto de ter número que ninguém tenha tá ligado porque é legal eu não gosto dessa coisa de tipo porra é tem 56 cara com o mesmo número tá não sei o que e aí que aconteceu 07 não tinha 56 tinha todo mundo de 07 falei bom então vamos somar ele 25 tinha um cara beleza 34 bruno corano e assim vai aí eu falei pô eu vou somar pra vocês 6 1 7 vocês 6 6 1 1 sei lá 1 parece legal vocês foi pô meia 1 aí você não tinha ninguém foi pô meia 1 é legal meia 1 é 7 então fica no meia 1 e assim foi tá ligado aí eu falei a meia 1 agora vai e aqui que aconteceu eu peguei o meu ninguém tinha meia 1 é aí eu fui convidado para correr pelo cudo lá na móvel no moto mil gp tal só que aí tinha uma mina que inclusive ela não foi nessa categoria não foi nessa etapa eu não sei pra que ela pegou 61 e aí ela tava lá com o número 61 é que eu fui me inscrever para olha amor já tem a moto lá lá ela falou filho eu sinto muito mas ela já tá dentro quase desde o início e tal falei que bom ela paga e não corre assim que é bom então eu quero até assim também e daí tipo pô é 61 então não podia aí eu falei pô que eu vou fazer né pô 61 já fiz as camisetas pô que legal pra caramba tava feliz com o número eu falei quer saber velho é vou inverter falei vou fazer 16 aqui que é um 61 ao contrário qualquer coisa a galera vira monitor de cabeça para baixo e aí cara fiz o 16 lá mas eu vou voltar para 61 entendeu 16 foi só para o moto mil gp ano que vem quando abriu ou não já pego logo no início já me inscrevo já arrecado ao número 61 e é nosso entendeu mas 61 senhores é durval careca e é isso aí entendeu então 61 é o número que eu gosto e vai ficar então foi só para fazer quando não der 16 que é o número oposto 61 e os dois não sete entendeu mas é isso que mais então fica assim a radial meu sempre é um tesão cara não importa quando você sempre se diverte aqui é é sensacional aí você faz a autoescola lá e e anda na e vem pra cá fazer a prancha e vem pra cá fazer a prancha irmão vem surfar aqui let's together let's together precisa ir pra lá o irmão não vai deixar aqui vamos dar uma força aqui a gente força aqui sai pra lá chico racing race chico e vamos que vamos let's 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 dom 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 mimimi o pichadinha para fazer aqui e aí é isso